Fala pessoal, tudo beleza? Então estamos começando aqui mais um vídeo do canal M.A.Puzzles e acho que hoje é o primeiro review de um 4x4 aqui no canal, me corrijam se eu tiver errado. Bom pessoal, esse aqui vocês podem ver pelo logotipo que ele é um cubo da Y.J. O logotipo muito parecido com o da Moyu, mas na verdade esse aqui é o da Y.J. pessoal, não confundam. Esse aqui então é o Y.J. Yussu 4x4 de baixo custo, indicado principalmente para quem está iniciando no cubo mágico. Ele é melhor que o Shenzhou, na minha opinião, mas não chega perto de um cubo de alto desempenho, como o Aosu, como o cubo da Yuxin, como o próprio Guançu, que é um cubo baratinho, mas que tem um bom desempenho. Mas ele vai se aproximar aí do Shenzhou, vai ser melhor que o Shenzhou, ele é melhor também do que aquele cubo que tinha antigamente da Y.J. também, não lembro o nome agora, um que era bem quadradão, bem feio. Ele é um cubo muito bom para quem quer investir, mas não tem lá muita grana, né? Já vai conseguir se aproximar aí de um minuto resolvendo com esse cubo, tá? Então, essa aqui é a versão preta e eu tenho aqui na caixinha a versão branca para mostrar para vocês, certo? Então, esse aqui é a caixinha do Y.J. Yussu, certo? Mostra aqui um pouquinho do mecanismo. Não temos nenhum japonês nessa caixinha. Vamos tirar aqui. Então, aqui o cubinho branco. Vem também aquele folhetinho que eu não vou ler para vocês, porque vocês têm que aprender chinês que nem eu, né, pessoal? Então, não vou facilitar a vida para vocês aí. Bom, pessoal, os dois cubos vieram bem parecidos, tá? O branco parece estar um pouquinho mais solto e, por isso, ele acaba tendo um giro um pouco mais leve. Eu deixei o preto com um giro mais pesado e acabei preferindo ele em relação ao branco, porque esse cubo aqui não é um cubo que fica muito bom usando velocidade maior. Ele é um cubo para quem está mais devagarzinho ainda e tal. Se você botar muita velocidade, ele começa a travar demais. Bom, como eu disse, ele tem um giro bem pesado, tanto nas camadas de fora quanto nas camadas de dentro. Nem soltando demais, ele acaba perdendo esse peso no giro, tá? Isso provavelmente se deve a uma mola mais pesada, né, que mantém a tensão do cubo, até porque se você soltar demais, ele dá pop, tá, pessoal? Não é um cubo para alto desempenho, então ele é um cubo mesmo para quem está iniciando e quer se interessar na modalidade e quer comprar um mais baratinho. Bom, o quarta-quinas dele é bem pouquinho, tá? Ele não chega ao linha com linha, que nem os cubos atualmente estão passando até. Ele chega, mas com muito esforço, tá? Em duas camadas também, mais ou menos no linha com linha. Se a gente botar aqui, ó, ele, camada de meia é bem ruim o quarta-quinas, tá? Mas, como eu disse, ele é um cubo para iniciantes, então pessoa que não vai estar abusando muito de quarta-quinas no 4x4, certo? Ele não trava, que meu sheng shou travava quando fazia giro desse tipo aqui, tá? Ele tem uma série de vantagens sobre cubos da mesma faixa de preço. Por isso que eu vou indicar ele, principalmente para aquela categoria de pessoas que eu disse, né? Pessoas que estão aí querendo começar no 4x4 e não tem muita grana para investir, tá? Então, esse aqui, o IJ e o SU, um cubo baratinho, bom, um desempenho bem regular, principalmente para iniciantes, certo? Então, pessoal, esse aqui, o IJ e o SU, vocês encontram ele lá na loja SB Cubos ao preço de R$ 90, certo? Então, se vocês quiserem encontrar, o link da loja está aqui na descrição. Comprem lá com a loja, que é a nossa parceira aqui do canal e nos ajuda a trazer esses cubos aqui para vocês. Então, se inscrevam aí no canal, deem um joinha aqui no vídeo se vocês gostaram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse cubo e até a próxima. Abraço!